Só uma semana de acordo com o contrato que tenho com vocês, eu devia ter entregue o manuscrito exatamente há uma semana. Eu prometo que assim que eu terminar, eu ligo e eu agradeço muito. Obrigado. Alô? Alô! Jovem Vitor Manuel Galindes. Sou Moharas. Me conhece? Me reconhece? Estou ligando para cumprimentá-lo, jovem Vitor Manuel Galindes. Moharas, de onde você está ligando? Me diz aí, de onde está ligando? De cá do mar, eu digo do bar. A Maura fez o favor de emprestar a sua coisinha, o seu aparelhinho, isto, para ligar para você. Que grande prazer escutar a sua voz. Ouça, sabe, eu queria saber dela, desta da coral. Aqui chamam-o de coral. Bom, amanhã de manhã eu vou levá-lo a um especialista. Disseram que ele, ele é o melhor. E você acha que tem cura? Sim, sim, espero que sim. Escuta, jovem Vitor Manuel Galindes. Seria muito incômodo para o senhor, se ele incomodar todos os dias, ligando para saber como anda a coisa por aí, com ela, com a cor... com a coral. Me explica uma coisa, por que tem tanto interesse na desconhecida da qual você pediu para eu tomar tanto cuidado em Moharas? Não, não é nada, não é nada. São coisas que acontecem para a gente, assim de repente, é só isso. Pois não se preocupe, pode ligar quantas vezes quiser. Pois então, beleza. Está tudo bem. Que bom, obrigado, obrigado. Eu ligo, hein? Esse velho medido mostra muito interesse em mim. E eu não gosto nada disso. É um estorvo na minha vida. Eu queria conhecer a fundo todos os mistérios que a coral esconde. Eu voltei para a sua vida, Vitor Manuel. E voltei para ficar. Nunca, nunca vai se livrar de mim. Nunca.